A partir de agora, você vai viver uma experiência inesquecível e conhecer um pouco da história da ACR. Que diante da necessidade de valorizar o atleta profissional, o peão, e criar estratégias ágeis para alavancar o esporte e montarias em touros no Brasil. Alguns dos principais montadores de touros se uniram no ano de 2015 e criaram a ACR, Associação dos Campeões de Rodeio. E vem a primeira era, simplesmente o épice do rodeio, a grande disputa final. Falsinho Tabatinga e a grande disputa final. A primeira era, primeiro portão, é leve em cima, humilharia com saque, corte, seco, palmeira e evolução, country. Só pra me machucar. Abre o começo, a grande disputa final na contramão. Santander, a chave, bate na mão, acompanhou, pulou, picado, dobrado, batalhado, luz, boa, pode pular daí. Começou, Candy, começou com parada na disputa final, Júlio Mim. É, Celsinho, é assim que eu gosto de ver uma disputa final. O garoto que esperou entrou em último de nota e pegou o touro jaguara, um excelente animal do Tião do Vale. Olha o que esse garoto faz, ó. Leva as montarias cravadas até os 8 segundos. Montaria que ele oferece lá pro gerente Luciano, da BAT Brasil, Souza Cruz, líder em tabacaria. Vem nota 87 pontos. É, Celsinho. Avise o pessoal lá em casa aqui, ô. Vem, 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 vem. Lucas Júnior no Braga, ele vem da cidade, ele lá com a farmácia, comendo de queixo, a menina, no portão, ela é lisa imobiliária. O touro pra ele é touro, reino encantado, é a boiada, Leandro Buenu, pra disputa final, rodeio, então, o seguinte... Abriu, 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 abriu a porteira, no reino encantado, o boiada, Leandro Buenu, por causa da pinha do Braganos, o pão e tudo embora, no cimento, é o Júnior Miiiis. Celsinho, um touro complicado e pesado por demais. Olha o que ele faz com o menino patrocinado pela AGF, ó. Ele dá um pulo e já chama o boiadeiro pra frente dele, ó. Exigindo total força na munheca, ó, que chamada na cabeça. Distribui o competidor ao solo, não vai ser avaliado, só o tempo 3.52. É um oferecimento Macar Store, loja óxido, vestido de vídeo de região. E agora é a hora, Rafael Barbosa, pra disputa final. Você, você, você e você. Tem obrigação de parar no orgulho da boiada do alemão de Nova Europa pra disputa final etapa da ACR. Eu sei e imagino o que passa na sua mente e no seu subconsciente nessa hora, quequeiro. O portão do portão é tex, fio e tex, dão glutão, evolução, capri, eco power. Abriu, abriu, abriu a porteira, vai nele, inverti, vai nele, inverti na contramão. Para, senta, capula na lixa, boa na final, aplaude, vitinga. Se você achou, não pode pular daí. Segurou, parou. Quem gostou, bate palma e grita montão de vitinga. É, Celsinho, que garoto técnico, ó. Ele dá um tapa no cupim antes de sair pra fora, ajeita o boizão e faz essa montaria pro povo de bitinga. Não faça da coisa em momento algum, ó o braço de equilíbrio dele, ó. Rotando certinho junto com o animal. Sabe montar em touros, cravos, oito segundos. Vai ser avaliado. Vem nota! É, Castelinho, Chopperia, Lúcio Imóveis, Caminho e Corretora de Seguros, LCV, Consitoria e Proteção Financeira, Banqueada Prudencial, Sinave, a empresa da Mari Viola. Eu volto com você, Juninho Viu. Nota, oitenta e oito pontos. Vamos agradecer também a InvestBem. Vem, 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 Lucas, Eduardo, Ferreira, ele vem, Nisse, Dali, Digo, Apurema, Paraná. É, 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 tem perto do Leandro, Boe, Mona, disputa final, foi tudo, foi tudo, foi tudo. Embora ali, Julinho Viu. É, compadre Celcinha, que nem nossos parceiros na Ribeiro fala. Tem noite que é dia, olha lá o que que esse boi faz com esse garoto, ó. Montar em touro é soda por causa disso, a pressão que ele sai a hora que abre a porteira. Já dispensa o boiadeiro de baixo, não vai ser avaliado sem nota, só o tempo. E a pedido do meu parceiro Zé Pretinho Pra você voltar à moda que tava tocando, buzola É João Paulo Vitor, ele vem da cidade de Gastão Birigal O tolo é Oscar e a bonhada molechão É nada mais Nada menos E simplesmente a mistura da final segundo comigo dos amigos Da segunda o Sano Croft Abriu, abriu, abriu a torreira, pulou do alto, pulou do alto O Oscar, a bonhada molechão na contramão É pra parar na final, acompanhou Ai, ai, ai Pulando alto, Oscar da molechão, Junilby É, Celsinho, touro Oscar da molezão É investimento em genética de pulo Olha lá, ele vai no segundo andar, ó Forçando o competidor a fazer o break E acudir no joelho todo momento certo Infelizmente o juiz avalia pulo a pulo Nesse momento ali, ó Ele toca no animal Sinal de bandeira vermelha Sinal que não foi avaliado Quero também, Celsinho, mandar um abraço pra o Cristiano Titato, dono da usina de Acanga Que está presente Esse é o momento do Zulinho Em que ele, soberano da noite Sai de dentro da caverna Larga os seus rapazeres Caminha a passos lentos Sentindo o cheiro de parada na disputa final Senta na beirada da mão do barranco Olha pro tempo E me diga a final Aqui já com a power e evolução A Boarda來 vai no segundo andar Cadê o Gabriel, abriu Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu Abriu, abriu 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 Maestro Busolin, nessa emoção que você dispõe para o competidor Olha o que ele faz, um balé de montaria, ele joga o corpo em cima do touro Tira todo o peso de dentro da montaria da sua perna E leva travados 8 segundos, pulo a pulo do animal Olha o braço dele de equilíbrio, sempre para trás da nuca Defendendo sua posição em cima do animal Vem nota e nota boa, 87 pontos É um oferecimento Simoagro, Cortex, Rosaki, Tenhaço e Parafuso de Ibitinga Eu volto com vocês, Celso Vem ali, vem ali, vem ali, esse Andromatista, pra nem escutar Pedra preta, Mato Grosso do Sul Tadelo, você ergue um pouco mais o volume do Mico Porque tá meio estranho, beleza? Celso, lá nos painéis de LED da AMD nós temos lá a pontuação do competidor A diferença dele é de 15.5 de diferença do líder Ele sabe que se ele parar no touro, ele complica a montaria do outro competidor Vai pra cima da Goyotu, vai pra cima Sandro Batista É, tá aí o menino que não caiu de nada até a hora que entra na disputa final É o que eu falei, ele tinha 15.5 do líder Aí o que ele faz? Ele pega um touro que é genética de animal de pulador Investimento do Tchão do Vale Infelizmente dispensa o boiadeiro no 3.45 Vem ali, vem ali, vem ali, Jai, David e John Matanzani Vem assim, na lilição, migado com a forena O touro pra ele é touro periguice, o boiade escraigão-se Compadre Celsinho Itabatinga Olha pra você ver como o garoto é profissional A hora que abre a porteira ali Ele já sabe que ele é o campeão do rodeio Porque ele tem uma pontuação que ninguém mais poderia alcançar Mesmo assim o profissional solta seu animal E olha que montada técnica Rodando na contramão do boiadeiro Sabe montar em toro Sabe o que veio fazer em bitinga Veio buscar o título de campeão Vem nota em nota gorda Desce em cima das botas 90 pontos A maior do rodeio O campeão do ano de 2023 Uma salva de palmas Pro garoto de Taquaritinga, São Paulo O Bullfighter do rodeio Eu convido um passo a frente Sérgio Ganso Mais um Bullfighter Mais um Gladiadores Que nada de mal deixa acontecer aos competidores Eu convido a frente o Adriano de Matão O Jabá Convido de Montemor também o Anderson O Andorinha Esse é o trio de salva-vidas Que ficam aqui Pra que nada de mal aconteça Nenhum competidores E que volte com sua integridade física Pra sua casa Inleso E nada aconteça Convido também A uma volta em volta da arena Esse laçador que eu tiro o meu chapéu Eu gostaria que você desse uma volta em volta da arena Madrugadinha Uma salva de palmas Primeiro trabalho do Madrugadinha Esses são os profissionais que trabalharam no ano de 2023 Uma salva de palmas também a todos os tropeiros que investem em genética de pulo HIT